Continuando a nossa aula de manipulação de stringers aqui no PHP, eu vou mostrar duas funções extremamente importantes. Uma é o i7, onde você verifica se uma variável existe, e outra é o i7, onde ela deleta, apaga essa variável. Então como nós podemos fazer aqui? Vou criar um novo arquivo para mostrar na prática. Se eu vier aqui hoje simplesmente, por exemplo, tentar imprimir uma variável chamada name, por exemplo, e rodar essa aplicação aqui, ele vai dar um erro. Por quê? Porque essa variável name obviamente não existe, então com isso vai gerar um erro no nosso projeto aqui, no nosso sistema. E para isso que existe a função i7. Com a função i7 você pode verificar se existe essa variável aqui, se existe esse item aqui. Se existe, aí sim você toma certa ação, faz o que tiver que fazer, e no caso, imprime o valor. Então posso fazer aqui um if, e retorne true ou falso essa i7. Então faço i7, e vou verificar se existe essa variável name. Se existe a variável name, eu vou então imprimir o name. Caso ao contrário, eu posso, por exemplo, usar um else, eu não preciso usar o else. E passo um texto aqui chamado não existe, um texto falando que não existe essa variável name. Vamos fazer um teste então. Veja que colocou que não existe. Se eu vier aqui agora e criar essa variável, ele vai passar por nossa função i7. Volto aqui atualizo, veja que ele imprimiu com sucesso, e com isso evitou um erro. Está bem interessante quando você tiver uma variável que é dinâmica e que você não tem certeza se ela vai existir ou não, você utiliza a função i7 para garantir e certificar se essa variável existe, para só utilizar uma variável que realmente existe e evitar erros nos seus sistemas. E na contramão do i7, nós temos um set. E o que um set faz? Ele simplesmente deleta essa variável. Então aqui, essa variável existe, tanto é que passou por aqui. Eu vou vir aqui agora deletar essa variável. Ele apaga ela da memória. E eu vou fazer esse if aqui novamente. Depois que eu fiz o nosso i7, ou seja, deleta a variável e verifique se ela existe de novo. Volto aqui atualizo. Então veja que ele imprimiu brilhamente o valor dela, deletei ela e depois ele falou que ela não existe, porque nenhum entrou nesse nosso if aqui. Lembrando que eu não sou obrigado a apagar variáveis no sistema aqui, porque o PHP tem um garbage collector, que é o gerenciador de lixo, assim como outras linguagens também tem. Ele deleta essas variáveis a partir do momento em que não estão sendo utilizadas. Mas dependendo do tipo de projeto que você estiver fazendo, vai ser necessário deletar uma variável. Então para isso existe a função um set para que você delete uma variável em tempo de execução. Então essas são as duas funções extremamente úteis para manipulação de strings que o PHP também dispõe, que é o i7 e o i7.